Toda a dor vira e flor, sabe o que é... Cadê a bonitinha da vovó? Deixa eu filmar. Meus filhos, netos, noras, gêmeos, amigos e parentes cuidaram tão bem de mim e no final eu não era mais a dona Sueli. Eu era a filha Sueli. Bruna me beijava tanto e ficava a conversar comigo. Tratava como eu tratei os meus netos. Das rodas em que cantávamos e dançávamos, músicas que me lembravam a minha época de mocidade. Benjamin com seu violão ainda diz que depois da boemia é de mim que ele gosta mais. Converso por aqui sobre o nosso casamento, pois o meu vestido na época foi sensação, pois era abaixo do joelho, curto para a época, a grinalda curta e as ruas brancas. Ele me dizia, você está linda, perfeita, como uma rainha. Daí lembrei de quando me vestiram de rainha com coroa, me empurraram naquela cadeira e cantando. Meus filhos lindos, netos lindos, todo mundo ali com coração bom, com quem ficar minha aliança, guarde com amor. Não quero que chorem, eu vivi muito no meio de vocês e vivo ainda hoje a estar do lado dando beijo. Marli e Denga, quantas lembranças boas, lembro que eu fiquei de braços abertos na frente do Cristo Redentor. Eu só vivi com gente boa, eu só vivi com filhos e netos amorosos. Berenice, Loilho, Marcos, Leine, Daniele, Bruna, Paloma, Bianca, Beatriz, Márcia, Marisa, Marcelo, Edson e todos os amigos vizinhos que tanto me fizeram feliz. Eu só tenho por vocês amor. O amor que Carmen colocava nas músicas. O amor para sempre. Celestino. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto